Não se permita viver em uma relação que te machuque, que te ofenda, que te diminua como pessoa, como ser humano. Eu sou o Juscelino Neves, diretor da Criar Gestão Empresarial, especialista em desenvolvimento humano e quero falar com você sobre esse assunto que ronda as nossas vidas, seja no campo pessoal ou no campo profissional, muito mais do que nós podemos imaginar. É com muita frequência que eu atendo pessoas me pedindo apoio psicológico e emocional para sair de relações, muitas vezes relações abusivas, relações tóxicas, mas relações duradouras. Porque, por medo de não ser amado, de não ser aceito, eu me sujeito, me permito a ficar, por exemplo, em uma empresa, num trabalho, onde não me sinto realizado, pelo contrário, eu sou diminuído, eu sou ofendido por um chefe que me agride verbalmente, que me diminui e me expõe diante dos meus colegas de trabalho, que não reconhece as minhas entregas, ou até mesmo em relações afetivas, onde mulheres ou homens se permitem viver em namoros, casamentos, onde um destrói o outro, a autoestima, jogando para baixo, simplesmente ofendendo o tempo inteiro, não reconhecendo quem eu sou na sua vida e não me dando o espaço verdadeiro, digno, que eu mereço. Entenda isso, você merece um espaço digno, seja no campo das relações profissionais, ou seja, no campo das relações pessoais. Se te ofende, se te machuca, se te agride, você não pode permanecer aí, não é para você. Se te deixa triste, se te deixa angustiado, se te deixa tenso, todos os dias, quando você vai encontrar aquela pessoa, ou quando você vai para o trabalho, o porquê é que você permanece nessa relação? É importante descobrir que vazio é esse que eu tenho dentro de mim, que mesmo sendo machucado, ofendido, eu permaneço ali naquela relação que me diminui. Que autoestima é essa, tão baixa? Que autoconfiança é essa, que você não acredita no potencial que você tem, na capacidade que você tem, nos talentos que você tem, nos dons que você tem. Busque ajuda, busque profissionais que podem tirar você psicologicamente dessa prisão que você vive. Ficar em uma relação tóxica ou em uma enrolação abusiva é uma grande prisão emocional. Claro que ela se justifica, muitas vezes, na nossa história, com traumas, lembranças, situações, projeções que nos chegaram até nós na primeira infância, na adolescência. Mas é preciso colocar um ponto final nessa relação. É preciso criar relações e estar em relações que nos exaltam, que nos valorizem, que nos dignifiquem, que nos respeitem, que nos façam sentir bem, que nós tenhamos prazer de estar todos os dias ou com frequência dentro delas. O contrário disso, diminuir, ofender, me colocar pra baixo, não é pra você. Se te tira a paz, seja no campo pessoal, no campo profissional, não é pra você. Saia dessas relações.